Na minha opinião, não há melhor momento para trabalharmos com literatura fantástica no nosso país do que o atual. Apesar de nós termos, assim, vivenciando também um momento de crise no mercado, de muita instabilidade, de uma situação política, nós temos editoras olhando para o fantástico com outros olhos. Por quê? Na maioria dos casos, os autores de literatura fantástica dialogam com jovens leitores, com consumidores de cultura pop, de um público jovem que movimenta os eventos. Então, aquela ideia que a gente tinha de eventos literários vazios, com poucas pessoas interessadas, hoje é uma raridade, especialmente porque a gente vê muita meninada engajada com seu autor favorito, com sua autora favorita. E esse é um movimento que as editoras não conseguem ignorar. Além disso, nós temos autores trabalhando com outras mídias, o que também amplia esse escopo. A nossa ideia de um fantástico brasileiro, que é a ideia que eu e Bruno Matangrano defendemos, vai nessa direção. Nós estamos vivendo o melhor momento da literatura fantástica no Brasil, a ponto de a gente supor que existe aí um novo movimento literário que nós denominamos de fantasismo. Eu concordo com as palavras do Enéas em relação ao momento que a gente está vivendo e uma coisa que se torna bastante visível para a gente que anda pelo Brasil inteiro, e principalmente conversando com os jovens, é essa necessidade que eles têm de procurar esse tipo de literatura, essa vontade que eles têm, porque ela está engajada de todo um contexto que eles estão envolvidos, que é o contexto todo midiático. Então nós temos os filmes, nós temos jogos, nós temos RPGs, nós temos jogos de tabuleiros, tudo isso envolve, de uma maneira mais aprofundada ou não, o fantástico. E eles acabam procurando esse tipo de literatura, porque é algo que eles gostam de ler. E é extremamente importante para nós que vivemos num país onde ainda se lê muito pouco, que se incentive esses jovens, já que eles têm esse ponto de entrada por causa dos gostos que eles têm em outras áreas, em outras artes, que cinema, música, mídia digital e assim por diante, que seja um ponto de entrada para eles para abrir as portas da literatura. E eles buscam isso pelas portas da literatura. E isso se torna um ponto importante para quem está trabalhando com formação de jovens, dos jovens leitores, como é o caso de muitos dos autores do Fantástico Brasileiro. Eu fico fascinado com uma coisa que acontece com toda pessoa quando vai para a escola. Se você perguntar para qualquer criança, até 8, 10 anos, o que ela gosta de fazer, e era a mesma pergunta que talvez faziam a nós quando éramos crianças, a nossa resposta seria brincar. Quando nós éramos crianças, nós adorávamos brincar, imaginar mundos, correr, revestir os nossos amigos de personalidades outras, e por alguma razão a escola mata isso. A escola acaba nos ensinando a não mais brincarmos. Sermos pessoas sérias, profissionais, porque é uma ideia de que um profissional sério é inversamente relacionável a um profissional que gosta de se divertir, que gosta de imaginar soluções, que gosta de brincar. No caso da literatura fantástica, o que mais me fascina nela é que ela é um convite à brincadeira, a voltarmos a brincar. Tu fala desse aspecto lúdico. Quando a gente vai em eventos de literatura fantástica, eventos geek, nerd, de quadrinhos, nós vemos pessoas adultas e absolutamente respeitáveis, usando goggles, usando fantasias, se transvestindo dos seus personagens, dos seus heróis, dos seus vilões favoritos, o que acaba exemplificando um pouco esse convite à brincadeira, que eu acho essencial no momento em que nós vivemos no Brasil. Porque nós vivemos num país repleto de problemas sociais, econômicos, políticos, no qual a imaginação é cada vez mais essencial para que a gente consiga pensar um país diferente e criar um país diferente. E eu acho que a literatura fantástica atual, especialmente a literatura steampunk ou a literatura distópica, ou mesmo o space opera, está pensando em mundos possíveis. Quando nós criamos mundos possíveis, fica um pouco mais fácil da gente entender o mundo em que a gente vive e talvez modificar esse mundo. Uma coisa bastante importante nessa questão tem a ver exatamente com a questão da imaginação. A imaginação dentro desse tipo de literatura, principalmente voltada um pouco mais para o público jovem, ela possibilita você entrar na pele do outro, você se imaginar na posição do outro e a partir disso criar a empatia pelo outro. E isso é extremamente importante para criar a persona social. Porque o que é um jovem que vai viver nesse mundo atual? Ele vai viver num mundo onde ele está cada vez mais globalizado, onde as culturas se misturam e onde a principal coisa que tem que ser discutida é o respeito ao próximo. E para você aprender a respeitar, você tem que conhecer, você tem que imaginar e você tem que entender o seu próximo. E a literatura e a imaginação estão ali. Quando você se imagina na pele de um mago ou de um feiticeiro ou de um astronauta ou de um negro ou de um branco ou de um homossexual ou um heterossexual, quando você sai da sua própria casca, não importa qual você seja, e entra em outra casca pela literatura, você acaba criando elos de simpatia, de empatia, que depois vai se transformar, vai fazer parte da sua criação social. E isso é extremamente importante. Se você não entender como vive aquele que é diferente de você, e a literatura é isso, você não vai respeitar essa pessoa e você não vai entendê-la. Então eu acho que isso é um ponto primordial da literatura fantástica, a imaginação e a criação de empatia por todos, não importa se todos, seja ele qual eles forem. Santa Maria, na verdade, sempre produziu autores. A universidade realmente sempre foi um foco por causa disso, não só a Oficem como as outras. A gente sempre foi uma cidade universitária, uma cidade voltada para a educação, escolas, assim por diante, o que fomenta essa questão. O que tem acontecido hoje, que a gente tem percebido, que a gente tem trabalhado, e aí voltando à questão da literatura santamarense fantástica, é um pouco de abrir para o mundo, para o Brasil inteiro, algo que está sendo produzido aqui, mas que, na verdade, está sendo trabalhado dentro do Brasil inteiro. Isso é algo extremamente importante e interessante, porque, na verdade, a literatura, os temas da literatura são universais, não importa onde se passam as histórias. As histórias que a gente tem construído ultimamente se passam em Porto Alegre, se passam em Santa Maria, se passam no Rio de Janeiro, se passam em Paris, se passam em Londres, não importa, os temas são universais. Se você vai falar sobre um jovem que está se descobrindo, não importa se esse jovem está descobrindo o que ele quer fazer da vida em Santa Maria ou em Londres, ele está passando pelas mesmas problemáticas. Pela primeira vez que ele se apaixona ou deixa de se apaixonar, pela primeira vez que ele tem um problema, e esse problema pode ser um pai ou pode ser um assassino que está atrás dele, ou um meteorito que caiu em cima da casa dele, esses problemas, no âmago, ele acaba sendo universais. Então, o que a gente tem hoje é uma conversa entre o que a gente vive aqui em Santa Maria com o que acontece no mundo inteiro. E isso é importante, isso é pertinente, porque, na verdade, isso mostra também, até inclusive, para nossos alunos, para todo esse ambiente, que é possível você construir uma história que se passa em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer galáxia, ou em qualquer tempo antepassado, futuro, porque é isso que trata a literatura fantástica, em qualquer lugar do mundo, inclusive sendo escrita em Santa Maria. Um dos nortes que eu, Gerson Verlang e Raquel Trentino discutimos para fazermos a Flisme é onde foi parar a ideia que nós tínhamos, ou a fama que a nossa cidade tinha, de cidade e cultura. Aqueles que passaram a infância e a adolescência em Santa Maria sabem do quanto havia uma crítica nesse sentido. Que cidade e cultura é essa em que raramente nós temos eventos, encontros de escritores, eventos musicais, eventos voltados para cinema, tanto de fora como da própria cidade, e por aí vai. A Flisme é uma tentativa, e uma ação nesse sentido, de recuperar para a comunidade da nossa cidade, da região central do Estado, a ideia de uma cidade efervescente, de uma cidade enérgica, de uma cidade que recebe pessoas diferentes que produzem cultura no Brasil, mas também pessoas de Santa Maria que produzem cultura. Eu e a Zé falamos de um contexto muito específico, que é de autores santamarienses, de ficção fantástica, de ficção científica. Mas a Flisme também oferta nomes que produzem outros tipos de literatura. Nós tivemos não só o Luiz Rufato, como teremos hoje na mesa de encerramento, o Leonardo Brasiliense, que é um autor local e que produz uma literatura menos alinhada com a fantasia e mais alinhada com a literatura estudada em cursos universitários e por aí vai. Nós temos também um painel sobre quadrinhos, nós temos um painel sobre prêmios Nobel, ontem tivemos um painel sobre Saramago, finalizou a noite sobre poesia, música e Bob Dylan. Então a Flisme acaba costurando esses vários interesses, essas várias produções, para ofertar ao público uma jornada cultural, reflexiva, artística e divertida, afinal é uma festa, para valorizar na nossa cidade um tipo de produção que, pelo menos a nosso ver, estava um pouco enfraquecida. esperamos que o público goste da Flisme, abrace a Flisme, fale da Flisme, para os seus amigos, vizinhos, colegas, e que nas próximas edições nós tenhamos ainda mais atividades em outros lugares que não a Sesma e não a Livraria Atena, que são as nossas parceiras e continuarão sendo as nossas parceiras, mas que a gente possa cada vez mais ampliar essa valorização do nosso espaço público, como essa livraria que nós temos aqui no centro e também na Livraria Atena. Música